Oi gente, Roberto Rilubiscro aqui. Pelo menos parte da propaganda que eu vi a respeito do documentário bem eficiente Mussum, um filme do Cassildes, é de que essa personagem, que foi um ótimo humorista, ele inventou uma linguagem, inventou palavras e tal, é de que esse personagem, décadas depois da morte, continua sendo um ícone nos memes, camisetas, redes sociais. Pelo menos é isso que vi, como princípio de divulgação. Só que o documentário efetivamente não mostra isso. Poderia, é um documentário para a gente ver e ficar registrado para a posteridade que mesmo 30 anos depois, quase, da morte dele, ele é mais popular do que nunca, inclusive entre uma geração que só o conhece de imagens de arquivo, de YouTube ou sei lá o quê. Bom, antes de continuar sobre esse documentário que está lá na Amazon Prime, tem uma hora e pouco, rapidão de assistir, bem legal, gostaria de convidar eles a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los e eu agradeço. O Mussum, ele foi músico dos originais do samba. Eu ainda me lembro quando eu era criança, nos anos 70, lá da peladona do primeiro andar, assassinaram o camarão e depois ele vira o ícone do humor com os trapalhões. O documentário dá uma boa visão da vida, especialmente da parte musical, com um monte de... tem até entrevista lá, depoimento da Elis Regina, que ele tocou junto com ela, do Jair Rodrigues, um monte de imagens em preto e branco, que são... muitas delas são tratadas em verde e rosa, que é a cor da mangueira, escola de samba que ele gostava. Fala, claro, do nascimento, da infância difícil, a mãe empregada doméstica. Uma outra sacada que eu gostei também, além da agilidade, tudo muito ágil, é que, por exemplo, algumas situações da vida pessoal dele são retratadas a partir de esquetes dos trapalhões. Então isso é bem legal. Claro que algumas coisas ficam de fora, eu gostaria de ter tido uma discussão maior sobre possíveis rusgas que pudesse ter havido entre eles e o Renato Aragão, mas eu sei, o documentário era sobre o Mussum e não sobre os trapalhões. O que talvez poderia também ter sido mais... Ele teve cinco filhos com cinco mulheres, pareceu tudo muito harmonioso. Será que foi mesmo? Então, desconfie-se quando a gente vê esse tipo de narrativa. Não estou detonando, não. Eu gostei, mas não deve ter sido tão harmonioso assim. Afinal de contas, ele era super humano. E acontece também a parte do racismo. O humor dos trapalhões era muito politicamente incorreto, nos termos de hoje. Então ele era chamado de macaco, urubu. Ok, havia esquetes, e ele sempre retrucava, né? Macaco é a mãe. E havia esquetes que eram antirracistas lá. Só que isso num... Assim, tem uma parte no documentário que o filho dele fala que uma vez eles estavam em Manaus e uma pessoa chegou e chamou o macaco barrigudo. A reação do Mussum, você vai ter que ver o documentário. Mas eu gostaria que isso tivesse sido um pouquinho mais explorado. Ou talvez em um outro documentário. Seria legal, né? Essa coisa. Mas, de qualquer forma, é muito bacana. Eu gostei mais da parte da carreira musical. Que é... Eu não conhecia nada, assim. E achei legal também que tem a ideia... História do nome... Do apelido, na verdade. Mussum. Não sabia nem que significava alguma coisa. Não sabia quem tinha dado esse apelido. Você vai aprender tudo no documentário. Vale a pena. Achei muito legal, assim. Muito bem sacado. E outra coisinha que eu gostaria, talvez, de melhor, mais bem explicado, seria a parte da morte. Ele ia receber o coração, estava na UTI, daí morreu. Mas deu uma complicação. O coração não funcionou. Eu me lembro, mais ou menos, de como foi. Foi em 1994. Eu trabalhava, assim, 22 horas por dia. Então, me lembro, não passando. Mas poderia ter sido um pouco mais bem explorado também. Mas, assim, mereceu essa figura de humor que fez parte da infância de muita gente e se sobrevive em termos de meme. Acho que mereceu mesmo esse documentário. Bem legal. Tchau.